Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Social Bank uma nova conta digital com cartão de crédito Mastercard controlado pela Rubicard com a licença da Mastercard Internacional Então é sobre esse assunto que nós vamos tratar aqui hoje no nosso canal Mas antes, eu não posso deixar de dizer para vocês se inscreverem aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda no nosso Facebook, nosso Instagram Também não deixe de clicar no sininho Assim que esse vídeo for para o ar, você receberá em primeira mão os vídeos do nosso canal Até o Joaquinha veio nos prestigiar aqui hoje no nosso canal, não é não Joaquinha? Então o cartão Social Bank é solicitado no celular e aberto a sua conta As 5 mil pessoas que solicitar o cartão, o cartão será emitido gratuito Então as 5 mil pessoas que pedirem o seu cartão As 5 mil pessoas que pedirem o seu cartão pelo Social Bank no aplicativo ganharão este cartão, você vai lá, solicita, ele vai ser emitido sem tarifa alguma É de graça, ele vai de graça, não vai pagar nada por ele, eu pedi o meu, o meu veio de graça É um cartão bonitinho com o novo símbolo da Mastercard E eu vou falar agora como funciona o aplicativo e as tarifas do cartão se tem Então fica ligadinho aí que nós vamos destrinchar esse cartão aqui hoje Essa conta digital Social Bank Onde aparece a minha foto, vocês estão vendo aí, né? E uma imagem metade do cartão, depositar, cobrar, pagar, transferir Então eu vou começar aqui, é... Por... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto